A gente já combina pessoal, pra se estar mais calmo, o que ele tá comendo, acho que o mal dele era fome Esse menino não come no hotel, nem nos restaurantes, vai querer beber besteira dentro Ainda tá irritado Eita galera, ali o que parece ser um caminhão viva, um carro viva Nossa, isso tá bem, um momento ele anda meio rancurou Vamos que vamos pessoal, já combina logo ali Vou deixar esse menino dentro do carro aqui Vou almoçar, mas já comi Vamos embora Então pessoal, só pra falar também, né Lá em Morro do Chapéu, a gente deixa a BA 052, a Estrada do Feijão E entra aqui na BA 144 O tempo, vocês estão vendo, né, o tempo tá fechado O tempo tá bem fechado Tá ótimo o tempo assim, eu cheguei de uma pessoa com o tempo assim Mas a probabilidade é que vai cair uma garocinha aí, a gente deve pegar uma chuvinha aí Mais hora, menos hora, né E é isso aí, vamos que vamos Pessoal A Zé está indo aqui Lá em Morro do Batata, o nome dessa cidade Lá em Morro do Batata? É A Zé está indo Gasolina E agora lá começa a vir meu pai Fala aí, Lá em sua gasolina R$ 7,69 Aqui deu uma baixada boa, hein E aí E aí Ai! Ai! Pessoal, enquanto Esther grita, querendo tirar o cinto, que a gente não vai tirar, aqui a nossa direita, entre Mouto Chapelle e Jacobina, é uma fábrica aqui desses aerogeradores. Vários, vários, você vê atrás assim, tem um ponto nele, aquelas bases de sustentação e essas carretas aí para transportar, pois é, ainda vai ter muito aerogerador por aqui. Estamos chegando em Jacobina já, pessoal, estamos chegando em Jacobina já, que é graça. O Tassi está agoniado, é normal, né, pessoal, muito tempo, não é, Tassi? Vamos lá, vambora.